Olá, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros do canal Bote e Fé na Matemática. Seja muito bem-vindo ao nosso curso de cálculo vetorial. Na aula de hoje, nós vamos ver uma forma prática de verificar quando três vetores, eles são ou Li ou LD no R3. A gente vai usar aquele teorema que a gente viu lá, que é uma equivalência para a definição de CLI, que é quando a combinação linear do vetor nulo tem uma única solução. E aí, usando em coordenadas, vamos ver qual é a condição que vai surgir para a gente, para a gente saber se um conjunto de vetores é Li ou LD. Também, iremos ver que uma base, ela é orientada. Então, ela vai ser ou positivamente orientada, ou negativamente orientada. E, por fim, vamos fazer um exercício de fixação. Tá bom? Então, vamos lá? Roda a vinheta! Então, pessoal, a situação é a seguinte, né? A gente tem aqui, ó, três vetores, tá? Aqui, então, no R3, e aí a gente tem, né? O teorema nos diz que A, B e C, eles são vetores Li, se somente se essa equação, que é uma combinação, né? Eu estou pegando a combinação linear do vetor nulo, tá? Ela admite uma única solução, que é X igual a Y igual a Z igual a 0, tá? Então, quando isso acontecer, né, esses vetores vão ser Li. Bem, o que a gente vai fazer aqui é trabalhar com essa equação e ver qual seria uma outra condição algébrica que a gente poderia retirar a partir dessa equação aqui, vetorial, tá? Então, o que a gente vai fazer, ó, é pegar aqui as expressões de A, B e C e jogar na equação. Vamos trabalhar com isso, né, e aí vamos tirar uma condição algébrica pra nos dizer quando é que um vetor vai ser, um conjunto de vetores no R3 vai ser Li ou LD, tá? Então, veja bem, vou fazer aqui. Então, X, o vetor A, ele é A1I mais A2J mais A3K mais Y que multiplica B1I mais B2J mais B3K mais Z que multiplica C1I mais C2J mais C3K isso aqui dando igual ao vetor nulo, tá? Beleza, a ideia agora é o seguinte, ó, eu vou multiplicar X, né, vou aplicar a distributividade aqui, aqui e aqui e depois eu vou colocar os vetores I, J e K em evidência, tá bom? Então, pra gente economizar aqui esse passo, eu já vou colocar os vetores I, J e K em evidência. Então, veja o que é que vai ficar. Então, quando eu colocar o vetor I em evidência, aí eu venho aqui, ó, e olho só os termos que tem vou me preocupar só com os termos que vão multiplicar o vetor I. Então, veja aqui, ó, vai ficar X vezes A1I, né, então como eu tô colocando em evidência, vai ficar A1X ou XA1, tá? Mas eu tô colocando dessa maneira porque a nossa variável é X, né, A1 é uma constante pra gente. Aí eu vou olhar novamente aqui, onde é que tem I? Tem aqui, então, ó, Y vezes B1, que aí vai ficar, né, mais B1Y, novamente eu vou olhar agora onde é que tem I, bem, tem I aqui, então vai ficar C1 vezes Z, então mais C1 vezes Z. Vou fazer isso agora com o J, mais J, aí eu volto aqui, bem, tem J aqui. Vai multiplicar aqui, ó, então vai ficar A2 vezes X, A2 vezes X, J tem aqui agora, então B2 vezes Y, mais B2 vezes Z. E o outro termo que tem o J é aqui, né, mais C2 vezes Z. Agora, eu vou pegar os termos que tem o K, então mais K, né, coloquei a evidência aqui, E, então vai ficar, ó, A3 vezes X, mais, aí eu vou pra cá, B3 vezes Y, mais C3 vezes Z, tá? Isso aqui dando igual ao vetor nulo, tá? Bem, por que a gente faz isso? Porque a gente sabe, né, que I, J, K é a base canônica do R3. Então, em particular, se ela é a base canônica, eles são Li, né? E eu observo que o que eu tô tendo aqui é a combinação linear do vetor nulo. Então, como eu sei que esses vetores são Li, a única possibilidade é que esses coeficientes, eles sejam iguais a zero, tá? Então, como I, J, K é uma base, em particular, Li, temos o seguinte, que A1 por X mais B1 por Y mais C1 por Z, isso aqui tem que ser zero, A2XB2Y mais C2Z igual a zero, e A3X mais B3Y mais C3Z igual a zero, tá? Então, daqui a gente tira, né, que esse sistema, que ele é linear e homogêneo. Professor, o que é mesmo sistema linear? Bem, linear é porque, ó, nas variáveis a potência é 1, certo? Não tem nenhum termo quadrado, ou raiz, ou, certo? Nada diferente. A potência é 1. Outra coisa, homogêneo. Ah, homogêneo é porque, ó, todas as equações estão sendo iguais a zero. E aí, quando a gente tem um sistema homogêneo, o que é que acontece? O zero, zero, zero sempre é a solução, tá? Ou seja, sempre que eu substituir X por zero, Y por zero, Z por zero, é uma solução desse sistema. Agora, o que a gente quer saber, né, aqui, é, esse sistema tem uma única solução, né? Como a gente já sabe que o zero, zero, zero é a solução, então só tem duas possibilidades para esse sistema. Ou ele tem uma única solução, ou ele tem infinitas soluções, tá? E aí, quem vai ajudar a gente a encontrar uma expressão e uma forma de verificar isso é a regra de Kramer, tá? Então, o que é que a regra de Kramer diz para a gente? Ela pede, né, ela tem um determinante principal, que ela é formada pelos coeficientes, ó, das variáveis, tá? Então, pela regra de Kramer, devemos estudar esse determinante aqui, ó, formado pelos coeficientes. A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, tá? E aí, ó, Kramer, a regra de Kramer diz o seguinte, se esse determinante for diferente de zero, então, esse sistema tem uma única solução, tá? Então, ó, vou colocar assim, se for diferente de zero, vou chamar esse sistema aqui de asterisco, então, asterisco tem uma única solução, tá? A regra de Kramer geral, se o D for igual a zero, né, se esse determinante aqui for igual a zero, o sistema, ele poderia ser, né, indeterminado ou ele não ter solução, tá? Mas, como a gente já sabe que ele tem pelo menos uma solução, então, é porque ele tem infinitas, tá? Se o D for igual a zero, então, se D for igual a zero, Então, é porque o sistema asterisco tem infinitas soluções, tá? Beleza, professor, entendi. A regra de Kramer me diz o seguinte, se esse determinante for diferente de zero, o sistema tem uma única solução. E se for igual a zero, como ele já tem um, então, o sistema vai ter infinitas soluções. Isso, muito bem. Então, veja, isso aqui está dizendo para a gente o seguinte, ó, se D, né, se o determinante for diferente de zero, então, esses vetores, ó, isso aqui vai ter uma única solução, que vai implicar que os vetores são Li. E se o determinante for igual a zero, é porque os vetores vão ser LD. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, o que a gente tira é o seguinte, ó, Se D for diferente de zero, então, A, B, C, Li. Tá? Agora, se D for igual a zero, A, B, C, é LD. Então, observe que o nosso problema agora, de verificar que três vetores no R3, eles são Li ou LD, se transfere agora, a gente analisar, se o determinante, ó, formado pelas entradas dos vetores, se ele for diferente de zero, eles vão ser Li, se for igual a zero, eles vão ser LD. Aí, observe, ó, que o que está aparecendo aqui, ó, são as coordenadas do vetor A. Aqui as coordenadas do vetor A, aqui as do vetor B, e aqui as coordenadas do vetor C. Tá? Então, é dessa maneira que a gente agora vai proceder, quando eu tiver com três vetores, no R3. Eu vou montar esse determinante, formado pelas entradas dos vetores, né, pelas suas coordenadas, e vou ver se vai ser diferente de zero, ou igual a zero, para saber se são Li ou LD. Agora, vamos falar sobre a orientação no espaço, tá? Bem, é uma coisa bem simples. Uma base, ela vai ser orientada positivamente, quando você vai olhar cada dois vetores, no plano que ele gera, se, de um para o outro, você está indo no sentido anti-horário. Sempre que isso acontecer, você está andando no sentido positivo. Então, veja, ó, aqui eu tenho que analisar, quando eu vou de I para J, tá vendo? Eu estou indo no sentido anti-horário. De J para K, também no sentido anti-horário, e de K para I, também eu estou indo no sentido anti-horário. Então, quando isso acontece, a base, a gente diz que ela é orientada positivamente, ou simplesmente que é uma base positiva, tá? Eu peguei o exemplo aqui da base canônica, mas isso aqui, né, qualquer conjunto de três vetores. E aí, também reforçar para vocês que a forma que a gente coloca à disposição, aqui na escrita, na base, está indicando essa orientação para a gente, tá bom? Porque, veja, esse conjunto aqui, ó, quando eu olho como uma base orientada, ele é diferente desse. Por quê? Porque agora eu vou analisar, ó, de J para I. Então, quando eu analiso de J para I, ó, eu estou nesse outro sentido, que é o sentido horário. Então, essa base aqui, ela não seria uma base positiva, mas sim uma base negativa. Tá bom? Então, novamente, ó, a forma como eu escrevo aqui, ela está me dando a ordem da base, tá? Bem, a gente já viu em aulas passadas, né, que o vetor I, J e K, escrito nessa própria base, né, ele tem essas coordenadas aqui. Então, a gente já viu um pouco antes na aula, né, que quando eu quero saber se esses vetores aqui, eles são Li ou LD, eu monto essa matriz D, né, ó, onde aqui é as coordenadas do vetor I, essa aqui é as coordenadas do vetor J, e essas coordenadas do vetor K, né? Então, observe que quando eu faço essa conta aqui, o determinante dá igual a 1, que é maior que zero. Tá bom? Então, isso aí fica em geral, tá? Então, o que é que acontece? Se o determinante for positivo, então, essa base vai ser positiva. E se o determinante for negativo, então, a base é negativa, tá? Bem simples. Então, o determinante que a gente monta pra saber se os vetores são Li ou não, né, que a gente viu no início da aula, também vai nos dizer já, né, se essa base, ela é positiva ou negativa. Tá bom? E só pra reforçar isso aqui, ó, observe que quando eu monto a posição de vetores, eu estaria trocando a posição aqui de duas linhas da matriz, duas colunas da matriz, perdão. Então, quando eu mudo, né, a posição de duas colunas da matriz, isso faz justamente com que mude o sinal do determinante. Tá bom? Então, a ordem aqui, ela influencia, e aí, toma cuidado com isso. Então, pra que a gente possa fixar o que a gente aprendeu na aula de hoje, né, eu trouxe aqui um exercício em que são dados três vetores no R3 e pergunta se eles, né, pede pra gente verificar se eles são Li ou LD, tá? E aí, caso seja Li, classificar a orientação da base, né, porque como eu tô com três vetores no R3, se eles forem em Li, vai ser uma base. Beleza. Bem, então, a gente aprendeu na aula de hoje que verificar isso é equivalente a analisar um determinante formado justamente pelas coordenadas desse vetor. Então, segue da regra de Kramer de Kramer que verificar se os vetores A, B e C são Li ou LD é equivalente a estudar o determinante. determinante, né, ele é formado pelas coordenadas do vetor, ó. 1, 3, 1 1, 3, 1 1, 1, menos 1 1, menos 1 2, 3, menos 1 2, 3, menos 1 3, menos 1 Bem, chegando nesse ponto é resolver um determinante, tá? Como eu sempre costumo de falar, você responde da forma que você se sentir mais à vontade. Bem, tem a regra de Salles que você pode repetir, né, as duas primeiras colunas aqui. Você também pode fazer uma adaptação dessa regra que é você subir esses elementos extremos e descer os que estão aqui. Você pode também aplicar aqui a regra de Laplace, tá bom? Então, fique à vontade. Eu vou fazer aqui usando a regra de Salles só que de uma forma diferente. Não sei se você aprendeu assim. Eu pego esse elemento coloco ele aqui em cima e esse daqui de cima eu coloco aqui embaixo, tá? Esse cara aqui eu coloco aqui em cima e esse aqui eu coloco aqui embaixo, tá? E aí eu faço as diagonais que seriam as diagonais principais, tá? Digamos assim. Então, multiplico, ó. 1 vezes 1 vezes 3 dá 3. Aqui também 1 vezes 1 vezes menos 1 menos 1 e aqui 3 vezes menos 1 menos 3 vezes 2 menos 6 Então, desse lado de cá, né? O resultado ficou, ó. Menos 7 mais 3 menos 4 Tá bom? Agora eu faço, ó. Voltando aqui Então, aqui, ó. Menos por mais menos Só que nos dados de diagonal secundário eu vou inverter o sinal Então, aqui tá eu vou dando menos mas ele vai ficar positivo, tá? Então, vai ficar 1 vezes 1 vezes 3 3 Aqui, ó. Seria mais por mais por mais Seria mais, né? Ficaria positivo Mas aí eu invento o sinal Então, 2 vezes 1 1 vezes 1 Dá 2 É a última Mais por menos 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 por mais menos, né? Novamente eu invento o sinal Então, vai ficar mais 3 vezes 1 3 vezes 1 3 Então, aqui vai ficar 6 menos 2 que vai dar igual a 4 Tá? Então, esse determinante aqui deu igual a 0 Portanto, né? Esses vetores aqui eles vão ser L e D Uma vez que o determinante deu igual a 0 Logo A B e C É um conjunto de vetores L e D Tá? Bem Espero que vocês tenham gostado Foi isso que eu preparei pra aula de hoje Caso você tenha alguma dúvida pode colocar aí nos comentários E também tem um link do nosso grupo do Telegram em que você pode mandar suas dúvidas também lá no nosso grupo que eu estarei prontamente pra responder E também se quiser sugerir exercícios também pode ficar à vontade que também serão considerados para os próximos vídeos Tá bom? Então Fiquem com Deus Um forte abraço e até a próxima Tchau Tchau